Boa tarde, malta. Viemos aqui conhecer a Dona Rosa, adepta fervorosa do Braga. Tem 97 anos e viemos lhe desejar um feliz aniversário. Não, não, reconheço. Como é que está? Eu quero ser ver este ídolo, está bom. Está tudo bem consigo, não? Muito gosto. Está tudo bem? Tenho tanto gosto. E o irmão do Ricardo Borges. Dona Rosa, como é que está? Está tudo bem ou não? Quer ajuda? Não, não é o Ricardo, é o André. Eu não falhei o penalti, não reclamo comigo. Eu não fui o que falhou o penalti. Foi você. Não, não fui eu. Dê cá um abraço. Como é que está? Muitos parabéns, muitos parabéns. Olha, tem aqui um raminho de flores. Deixa eu comentar. Como é que está? Está tudo bem? Uma rosa para uma rosa. E ainda tem aqui uma lembrancinha também, uma camisola. Assinada por todos. E aqui com o seu nome. Eu tenho ali o rosa. Ainda tem? E faz muito bem. Olha, está assinado por todos e tem o seu nome e a sua idade. Fiz anos ontem. Por isso. Vieses para cá e fazes gêneros. Fazemos aqui a festa. Olha, e como é que está a ser o seu dia? Está a correr bem? Está. Está aqui na companhia da família, não é? Das filhas. Des metade. Des metade das... Dê um bocadinho do couro para vir ao passado. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Mas já que é. Bom bolo, dona Rosa. Olha, eu gosto muito. Muito obrigado. É feito aqui por uma idade. Já me desce? Já me desce? Mas olha, mas é que a Zeira não tem bons servantes. E aqui já cria seis filhas. Isto é a farda da Guarda Nacional Republicana. Ah, ok. Estava a perguntar porque o meu pai é da Marinha e então estava a ver aqui a... Ah, também é porque os caras vezes mete em água. O outro, o mais velho, o mais velho, o mais velho, o mais velho.